Polômbia, que quarenta, eu não quero mais ver Peppa, quero ver seu canal Polômbia, vem deslizando de vaga, vem caixota Tu sabe que eu faço como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Maca pra nos fuder, Maca pra nos fuder É, nós é bandido e nós não namora É só um pé de ali e vai embora Essa eu fiz pra tocar, chata desci, bota o jota desci Bota o jota desci Bota a mão no joelhinho e desce devagar Bota a mão no joelhinho e desce devagar Devagar, devagar, devagar para machucar Devagar, devagar, devagar para machucar Se eu bota ela geme, se eu tiro ela vai chorar Se eu boto ela geme, se eu tiro ela vai chorar Então devagar, 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 pra não machucar Devagar, 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 pra não machucar Que parede, eu não quero mais ver pé Quero ver seu canal Já vem vilizando, devagar vem caixota Tu sabe que eu vou como tu gosta Mas já vale pra tu não se envolver Maca para nos fuder, Maca para nos fuder É, nós é bandido e nós não namora É só um pé de ar e vai embora Essa eu fiz pra tocar, chata desse Bota, bota bom no joelhinho e desce devagar Bota bom no joelhinho e desce devagar Devagar, 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 pra não machucar Devagar, 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 pra não machucar Devagar, devagar, devagar para não machucar Se eu boto ela geme, se eu tiro ela vai chorar Então devagar, devagar, devagar para não machucar Colômbia 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 Colômbia